Oi! Oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui em um lobby pra gente fazer o desafio Se cair, tem que trocar de roupa, pessoal. Então, roupa de Natal. Então, bora lá começar. Já deixa o seu like. E pra quem não sabe, vai ser assim, gente. Se eu cair ou morrer em alguma fase, eu tenho que botar uma roupa de Natal, gente, tá? Então, vamos lá. Ah, e se eu cair duas vezes, tipo, na mesma fase, não vale, tá? Só vale uma morte ou caída. Então, bora lá, gente. Ai, tem que ter cuidado aqui. E essa skin que eu estou aqui é a minha principal de Natal. Então, eu vou começar com ela, né? Aí, depois, conforme a gente for caindo, eu vou mudando. Ai, meu Deus, vamos ter cuidado aqui. E esse hobby aqui eu já gravei um outro vídeo também. Aí, eu vim nele aqui, que é a continuação de onde eu parei, gente. Então, bora lá. E eu não sei se eu quero morrer ou não, porque eu estou afim de colocar minhas outras roupinhas. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ganhar o desafio, né, gente? Então, vamos lá. Pera, deixa eu pegar o checkpoint. Aqui, vamos lá, gente. Tá, acho que provavelmente não pode encostar nesses negócios azuis. Azuis. Nossa, anoiteceu, gente. O ruim desse mapa é que ele anoitece, né? Daí, é perigoso demais. Porque eu fico meio cega, gente. É o quê? Bora, bora, bora. Pulando. É o quê? Vamos lá. E, gente, já deixa o seu like se vocês gostam desses desafios, assim, caindo, acontecendo alguma coisa. Vamos lá. Gente, tá fácil, por enquanto. Eu tô sentindo que eu não vou ter que mudar muitas vezes de roupa. Mas, tudo bem. Imagina se eu passo o desafio inteiro sem mudar de roupa? Gente, pera. Pera, gente. Só deixa eu testar uma coisa. Ah, tá. Não pode encostar. É que eu pensei que eu ia dar de pular os dois. Ai, gente. Fui querer cortar caminho. Olha no que deu, né? Vamos colocar aqui a primeira roupinha, gente. Nossa, eu já tive minha primeira morte. Não, é sempre assim. Vocês já repararam? Eu começo a falar. Ai, gente, eu tô passando. Não vai acontecer nada. Aí, eu vou lá e morro. Ó, essa é a minha outra roupinha de Natal. Tá. Eu não vou ser burra. Gente, eu jurei que era só um negócio, assim, sei lá. Que dava de passada. Eu fui bem feliz ali, sabe? Tipo, não vai acontecer nada. Eita, gente. Nossa, isso aqui vai ser difícil, hein? É um labirinto. Nossa, gente. Que estranho. Tá. Não pode encostar. Ah, não, gente. Calma. Eu vou tentar passar pra depois a gente trocar a roupa. Nossa, não deu. Não tô... Gente, vai ser muito difícil. Pera. Eu tenho que ir por um lado que eu não encoste. Mas vai ser meio impossível. Porque... Nossa, gente. Pera. Tem que ter um jeito. Pera. Hum. Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. De quem vai o prêmio de burra para mim? Gente, eu jurei que era uma parede. Mas era um negócio. Viu que a escuridão atrapalha, gente? Viu que a escuridão atrapalha? Vou reiniciar aqui. E eu tô mudando pelo celular, gente. Tá? Então vamos lá. Tá. Esse aqui eu não posso morrer, gente. Que se não vai acabar com minhas roupas. Que eu tenho bastante. Mas não tanto, assim. Vamos lá. E já deixa o seu like. Pandástico, hein, gente. Se não... Se não, eu não sei. E vamos lá, pessoal. E comentem aí se vocês gostam do Natal. O que vocês vão... Onde vocês vão passar o Natal. Hehe. Eu vou passar num lugar muito legal, gente. Então bora lá. Vamos lá, gente. Aqui. Ai, tem que cuidar com esses bloquinhos. É pequeno. Bloquinho pequeno é perigoso. Aí, passei. O que é isso, gente? Parece, sei lá. Um asterisco. Ai, eu quero que amanheça logo, gente. Que é muito ruim jogar de noite. Aqui. Ah, tá. Não cai. Então de boa. Tão passando, gente. Tão passando. Nossa, eu ia ficar muito brava se tivesse que ir pelo vermelho. Porque tem vezes que tem que ir pelo de baixo, sabe? Nossa, daí eu ia chorar, gente. Ou não. É o quê? Vamos lá. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Vamos lá. Aqui. Amanhece jogo, por favor. Nunca te pedi nada. Gente, essa roupa aqui que eu tô, eu acho muito fofa, olha. É muito fofa. Tá, parei. É o quê? Gente, eu sou muito doida, né? Sou a Tanasha Fanta. Mentira, não sou, não. Sou sim. É o quê? Vamos, vamos, vamos pular. Tá certo, Tanasha. Deixa eu ver. Aqui. Ah, tá. Tem que ir pelo outro lado, gente. Aqui. Aqui. Ai, quase que eu caí. Quase que eu caí. De novo. Ai, gente. Que fase diferente. Eu nunca vi uma fase assim. Aê, gente. Estamos passando. Vamos pular nesses T aqui. T de TikTok. É o quê? Nossa, é invisível, gente. Olha como a noite atrapalha. Mas dá de ver. Não é tão ruim assim. Bom, eu já mudei de roupa duas vezes, gente. Acho que agora eu não vou cair mais, né? Eu espero. Vamos pular em mais T's aqui de TikTok. Se você não me segue no TikTok, na taxa panda, com H no final, é o quê? Vamos lá. Mais T de TikTok, gente. Ai, socorro. Nossa, esses invisíveis é muito ruim de noite. Sério. Gente, eu não troquei de roupa, né? Pera. Eu troquei de roupa pra passar naquele. Eu não troquei. Gente, aqui na edição eu vi que eu troquei sim. Ignora que eu sou esquecida mesmo. Então, é isso. Ei. Gente, eu falei, falei e não troquei. Pera. Eu troquei. Eu não troquei. Ou eu troquei. Gente, eu não lembro. Eu vou trocar, gente? Porque eu juro que eu não lembro. Socorro. Eu não lembro, gente. Se eu troquei ou não. Agora que eu vou parar pra pensar aqui. Lembra o que eu falei assim? Ah, eu só vou tentar passar de novo e depois eu troco. Gente, se eu passei ou não, eu não sei. Na edição eu vou ver. Mas qualquer coisa eu troquei aqui de roupa já, gente. Então, bora lá. Nossa, eu não lembro mesmo, gente. Sério. Eu sou muito esquecida. Se tem uma pessoa que vocês podem conhecer que é esquecida, sou eu. Gente, eu esqueço até do aniversário da minha mãe. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Eu não vi que não... Ai, gente. Gente, olha, antes de eu só deixar de comentar essa minha roupinha fofa de gengibre aqui. Muito linda e maravilhosa. Vou colocar minha outra roupa, gente. Nossa, eu não... Eu fiquei brava agora que eu não tô lembrando se eu tinha trocado ou não, gente. Olha, essa é minha outra roupinha aqui. Ai, muito fofa essa, gente. É do ano retrasado que eu usei. Gente, fica um mistério. Será que tá na chefanta... Tinha trocado ou não? Eu acho que eu troquei. Ou não? Ai, não sei, gente. Tanto faz também. Ai, meu Deus. Vamos lá. O que que é isso? Hum, uma rodela. Parece salame. Eu acho que eu tô com fome, né? Quando a gente come só em comida, com coisas aleatórias, a gente tá com fome, né, gente? Quem também é assim? Vamos lá. Aqui passando. Acho que agora eu não vou morrer mais. Aí vai lá, dá dois segundos eu caio, né? Sempre assim. Vamos lá. E agora? Pra onde vai? Pera. Eu não entendo. Ah, tá. Que estranho. Eu, ué. É que ali, tipo, não tinha continuação do caminho. Eu fiquei, ué, pra onde eu vou? Gente, bora. Aqui. Nossa, acho que a gente já vai subir ali pra cima, hein? Tá, será que pode pular no branco? Eu não vou me arriscar, não. De jeito nenhum. Gente, vai saber ali se o negócio mata ou não. Aqui. Boa. Nossa, olha os raios de sol. De sol? Como se tivesse mais de um sol, né? Ai, gente. Acho que eu tomei todinho sem agitar. É o quê? Vamos lá. Passando. Aê, gente. Passei. Ok. Essa fase é muito aleatória. É basicamente um caminho verde. Tudo bom, gente. Vamos lá. E eu acho que já estamos conseguindo passar, gente. Eu tô falando que a gente tá chegando no final. É porque pra mim o final é 10 minutos de vídeo. Então, é por isso que eu tô falando que estamos chegando no final, né? Vamos lá. Gente, eu não morri mais. Eu tô com... Sorte. Eu pulei antes da hora, gente. Tá na... Eu pulei antes da hora. Ah, não, gente. É sempre assim. Eu falo que eu tô passando e eu morro. Gente, é sempre assim. Deixa eu pensar aqui que roupa que eu vou botar. Gente, eu tô sem roupa. Ah, do ano passado, gente. Eu vou colocar do ano passado aqui pra vocês. Aí, vamos lá, gente. Eu vou passar mais algumas fases aqui, né? Com essa roupinha. Olha, quem lembra, gente? Ai, que saudade dessa roupa. Eu gritando na hora que cai. Bora, bora. E, pessoal, compartilha o vídeo pra todos os seus amigos, hein? E se vocês quiserem dar sugestões de desafios, podem dar aí nos comentários. Tá. Ai, gente, é de escolher. E agora? E agora, gente? Nossa, os dois matam. Minha mãe mandou eu ir no vermelho. E eu caí. Ok, gente. Depois que eu passar aqui, eu troco de coisa. Tá. Não era vermelho de novo. Era amarelo. Ok, gente. Ok, ok, ok. Deixa eu pegar aqui, gente. Eu não sei se eu tenho mais roupa. Gente, acabou minha sopa aqui, eu acho. Gente, acabou minha sopa. Acabou minhas sopas. Tem essa aqui, ó, gente. Que é a mesma, só mudo os acessórios. Aqui, ó, gente. É a mesma que eu tava, só mudo os acessórios. Aqui. Aí, de escolher também. Eu vou no amarelo. Ah, é amarelo. Vou no vermelho. Ah, morri, gente. Ah, gente, não gostei desse desafio, pessoal. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like mandático. Se inscreva aqui no canal. Venha se tornar um pandinho. Comente aí muitas coisas, o que você quiser. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.